Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Alex Saurin sobre cistite. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maeta. Cistite é uma coisa comum que a gente escuta bastante falar, né? A cistite é uma infecção urinária. Certo. Que compromete a bexiga, o epitélio da bexiga, e pode ser causado por bactéria ou por uma inflamação decorrente de alimentos ou produtos de higiene. Quem tem mais cistite, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher, normalmente, a mulher, a prevalência da cistite é muito maior na mulher. Normalmente, todas as mulheres, ao longo da sua vida, vai experimentar um episódio de cistite ao longo da vida. Certo. E tem mulheres que chegam a ter pelo menos uma vez por ano. Isso é devido à anatomia da mulher. A ureta da mulher, ela é muito curta, ela tem em torno de 3 a 4 centímetros. Isso favorece a entrada de produtos de higiene que possam irritar a mucosa da bexiga, ou mesmo de bactérias que possam entrar e penetrar, chegar até a bexiga. Então, a cistite é uma infecção? É uma infecção que ocorre, uma infecção urinária que ocorre na bexiga. Ela não é somente causada por bactéria, ela pode ser causada por outros agentes também. Existe a cistite pós-radioterapia, que é a cistite aquitínica. Pessoas que fazem radioterapia, por exemplo, por um câncer de colo de útero. A mulher vai, faz uma radioterapia por um câncer de colo de útero, ou um homem que faz uma radioterapia por um câncer de próstata. E aí, depois, ele pode desenvolver o que nós chamamos de cistite aquitínica. A radioterapia inflama a mucosa da bexiga e causa a cistite. E o que a pessoa sente? O que a mulher sente? O que o homem sente? Os sintomas são iguais, tanto no homem quanto na mulher. A diferença é que a uretra do homem tem aproximadamente uns 20 centímetros, e a uretra da mulher de 3 a 4 centímetros. Os sintomas relacionados a cistite são aumento da frequência urinária, dor para urinar. E aquela sensação que você vai ao banheiro, depois você tem que ir de novo, depois você vai de novo. Isso, exatamente. Aumenta a frequência, dá aquela sensação de como se fosse fazer um xixizão, chega lá, só sai um pouquinho. Certo. O que a gente chama, aumenta a frequência, você vai várias vezes no banheiro em pequena quantidade. Pequena quantidade. Dor, ardência para urinar, alguns pacientes urinam sangue, chega a urinar sangue e desconforto no pé da barriga. Dependendo dos casos, pode cursar também com febre baixa. Certo. E qual é o tratamento ideal para a cistite? Sempre tem que ser tratada ou a pessoa pode ter uma cistite, teve esses sintomas hoje, amanhã e depois terminou, acabou, não precisa ir atrás? Normalmente, a cistite bacteriana, ela incomoda bastante o paciente. Isso faz com que o paciente procure o consultório do urologista ou mesmo o pronto-socorro. Que ela incomoda e não vai embora só. Incomoda bastante. E aí, há necessidade de fazer um tratamento, geralmente, com antibiótico. 80% das cistites são cistites que são causadas por bactérias de uso, bactérias habituais, que são bactérias que a gente fala comunitárias, que não são bactérias intrahospitalares. A mais comum é a Escherichia coli, que é uma bactéria que está presente no intestino. Então, ela sai com as fezes e aí isso pode favorecer a entrada, a distância entre a região do ânus e a uretra na mulher também é pequena. Isso favorece a migração dessa bactéria para dentro do trato urinário, causando a infecção. 80% das infecções são causadas por essa bactéria que é a Escherichia coli. Existem outros tipos de bactéria que acometem o trato urinário, que são as infecções, as bactérias hospitalares, que já são bactérias um pouco mais resistentes, mais difíceis de serem tratadas. Geralmente, elas estão associadas ao uso de sonda ou catéteres. E isso favorece o próprio paciente em uso de sonda, aumenta a chance de infecção por essas bactérias hospitalares. Tem alimentos que podem causar ou aumentar a existite? Alguns pacientes têm sensibilidade a alguns alimentos e causam uma certa irritação na mucosa. Mas isso daí é muito individual de paciente para paciente. Normalmente, o que mais irrita a mucosa e leva são os produtos de higiene íntima. Agora, o que a gente fala? Existem alguns fatores que são os fatores de risco. Quais são os fatores que predispõem a mulher a ter a existite? Primeiro, tanto o homem quanto a mulher é beber pouco líquido. A partir do momento que você aumenta a ingestão de líquido, mesmo que a bactéria tenha entrado para dentro da bexiga, você urinando mais vezes, você joga essa bactéria para fora. Então, você bebendo bastante água, você pode até... Você vai estar lavando o trato urinário. Certo. Isso é muito importante. Outro fator muito importante que leva ao aparecimento de existite é segurar a urina. Então, o paciente não deve ficar segurando a urina. Toda vez que dá vontade, ele logo deve procurar ir no banheiro e esvaziar essa bexiga. Um outro fator muito prevalente na mulher é a constipação intestinal. A constipação intestinal também aumenta a incidência de existite. As fezes acumuladas na ampola retal e no sigmoide, que é a parte final do intestino grosso, favorece uma multiplicação bacteriana. Você fica ali três, quatro, cinco dias sem ir no banheiro. Isso aumenta a multiplicação dessas bactérias que tem no trato intestinal e pode ocorrer uma translocação bacteriana, que a gente fala assim, a passagem da bactéria de um órgão para outro. Ou via sangue, ou via linfática. Aí você já está com um problema e desencadeia o outro. No intestino, ela não faz nada. Esquilic a cólica, a bactéria mais comum, ela não faz nada. Mas no trato urinário, ela causa um estrago. E às vezes também na hora da própria higiene. A higiene é muito importante. Ela sempre deve ser feita de frente para trás. Se você fizer a higiene, ao contrário, puxando da região anal para a uretra, você vai trazer a bactéria que está na região anal, você vai trazer para a uretra. Existem outros fatores também, por exemplo, uso de roupa apertada, uso de calcinha de laicra. Tudo isso ajuda, favorece. Aumenta a incidência das infecções urinárias, principalmente da cistite na mulher. A própria relação sexual aumenta a chance da cistite na mulher. O que a mulher deve fazer? Toda vez após o término da relação, ela deve ir ao banheiro e procurar fazer um pouquinho de xixi. Urinar um pouquinho. Se a bactéria entrou para dentro da bexiga, ela já vai sair. E uma coisa que as mulheres fazem que é muito errado, é o uso de ducha vaginal. A ducha, além de você empurrar a bactéria para dentro do trato urinário, a duchinha vem com uma pressão, você favorece a entrada, você tira toda a flora de proteção. Então, excesso de lavagem do genital favorece, aumenta a incidência de infecção urinária. Na maioria das vezes as pessoas falam assim, nossa doutor, mas eu sou tão limpinho. Toda vez que eu vou no banheiro e faço xixi, eu me lavo. Isso daí você tira toda a flora de proteção. Então, você tira as bactérias que estão ali para proteger. E isso daí aumenta a chance de cistite. Melhor lavar e limpar, ingerindo a água, como você disse. Ingerindo a água e no chuveiro, em pé, porque daí a gravidade ajuda a descer, vai para as pernas. Doutor Alex, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, quase tudo sobre o cistite. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação. E se você quiser deixar algum recado, fique à vontade. Eu que agradeço a participação. E é só avisar as mulheres para não fazer o uso indiscriminado de antibiótico, porque tem muitas pessoas que fazem uso de automedicação. Quando tem algum sintoma de infecção urinária, vai na farmácia, compra um antibiótico e toma um antibiótico sem realmente saber o tipo de bactéria, sem realmente saber se esse antibiótico é o mais indicado para o tratamento da infecção urinária da sua cistite. O recomendado é que essa paciente procure um urologista, faça um exame de urina, um exame de urocultura, onde vai ser identificada a bactéria e assim tratada adequadamente. Uma observação muito importante.